Olá, meu irmão, minha irmã, quinta-feira, 18 de janeiro, vamos refletir o Evangelho deste dia que se encontra em São Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12, e diz assim. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando, Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós temos aqui um resuminho dentro do Evangelho de Marcos, como São Marcos faz algumas vezes, de um dia da vida de Jesus. São Marcos é um evangelho curto e nós temos esses pequenos sumários, resumos, onde a gente vê um dia na vida de Jesus e como os discípulos acompanhavam e viam o que Jesus fazia, porque esse é o processo do discipulado, se tornar como um mestre. E a palavra, então, que nós vemos aqui diz que Jesus gosta e quer estar com seus discípulos. Começa dizendo que ele se retira para a beira do mar, junto com os discípulos. Jesus sempre faz o movimento, nós percebemos no Evangelho, de sair do meio da multidão e ficar a sós com Deus ou a sós com os discípulos. E aqui a gente pode olhar para a nossa vida também e entender, meus irmãos, que às vezes nós precisamos nos retirar e ir para a beira do mar. Às vezes, literalmente, nesse fim de ano, mês de janeiro, até carnaval, aí muita gente vai pegar uma praia e é merecido, porque é o tempo de sair um pouco da bagunça, do estresse, do cansaço da vida. Mas isso aqui também é a nossa vida espiritual, ainda que não seja literalmente a beira-mar. A gente precisa se retirar um pouco. Nós vemos aqui no Evangelho, Jesus rodeado de pessoa doente, endemoniada, necessitada, pessoas que, se Jesus não der atenção, elas se lançam, elas pegam na roupa, elas puxam. Jesus é um homem solicitado. A vida de Jesus é uma vida exigente. Talvez, como seja a sua, a minha, a nossa, a vida nos exige. A vida quer ficar arrancando pedágio de nós, trabalhar, pagar conta e tantos assuntos. E, às vezes, a gente não encontra tempo para ir à beira do mar, ficar com o Senhor, ficar com Jesus. E São Marcos relata para nós aqui o poder da presença de Jesus. Muitas cores Jesus fazia falando, tocando, mas tantas libertações Jesus fazia apenas com a sua presença. E, meus irmãos, se nós entendêssemos e vivêssemos o poder da oração, às vezes, silenciosa, de ficar um pouco na frente de um sacrário, do Santíssimo Sacramento, da gente fazer o sinal da cruz e ficar, não sei, cinco minutos, não sei se é muito para vocês, dez, cada um é cada um, quinze, é em silêncio, olhando para uma cruz, olhando para a imagem da Virgem Maria. Nós vemos aqui no Evangelho, era só Jesus chegar e o demônio cair aos seus pés, professando a fé, tu és o Filho de Deus. Sabe, meus irmãos, às vezes, nos momentos de dificuldade da nossa vida, a gente corre atrás de um padre, de uma freira, de um pregador, de um intercessor, quando a gente precisa aprender a ficar sozinho, a beira-mar com o Senhor e deixar que Ele nos liberte. Se você fizer essa experiência hoje, ou com frequência na sua vida, faça essa experiência de ir diante de Deus, você que acompanha o Evangelho todo dia, ao ouvir o Evangelho, fazer o sinal da cruz e tirar um ou dois minutos para ficar em silêncio, olhando para uma imagem de Nossa Senhora, olhando para um crucifixo, e você vai ver como os seus demônios começam a sair de você. Porque quando nós invocamos a presença de Deus e nos abrimos a Ele, o bem acontece. E é isso que esse Evangelho hoje nos ensina, uma multidão que ia até Jesus, mas ia com fé, porque eles tinham fé, eles perseguiam Jesus e eles faziam de tudo para tocar. Sabe, meus irmãos, às vezes Jesus pode estar até perto de nós, mas a gente está sem fé, a gente toca sem fé, pior, comunga, sem fé nenhuma, é preciso ter fé. Então, hoje, vamos pedir a Deus a graça de que a gente, de fato, entenda e queira, algum tempo diário, diário, não é só de domingo na missa quando o padre fala oremos ou pede para você fechar o olho, diário, com o Senhor, tempo de estar com Ele, à beira mar, tempo de estar com Ele, aos pés dEle, para que de nós saia o mal e de nós brote a profissão da fé, mesmo quando a gente está sofrido, cansado, desiludido, essa profissão de fé, tu és o Filho de Deus. Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.